E policiais do TOR Tático Ostensivo Rodoviário de Arassatuba prendeu um homem de 29 anos que estava em um ônibus na rodovia Marechal Rondon. Ele estava dentro de um ônibus de linha interestadual. Durante uma fiscalização nas bagagens, os policiais encontraram oito tijolos de maconha e mais três pedaços cortados, além de seis porções prontas para venda. O passageiro disse que pegou a droga com um desconhecido na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e levaria para Goiânia, onde receberia mil reais pelo transporte. Ele foi levado para a central de flagrantes de Arassatuba e agora está à disposição da justiça.